Terço ao anjo da guarda, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro Mistério Contemplamos a maravilhosa graça de Deus, nos ter dado um protetor por toda a nossa vida, o nosso amado Anjo da Guarda. No lugar do Pai Nosso, nós rezamos. Santo Anjo do Senhor, ajudai-me em todas as minhas necessidades. No lugar da Ave Maria, nós rezamos. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O segundo mistério, contemplamos a intervenção do nosso amado Anjo da Guarda, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No terceiro mistério, contemplamos a presença do nosso amado Anjo da Guarda, desde a nossa infância. Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E no quinto mistério, contemplamos a fidelidade do nosso amado Anjo da Guarda, por cada um de nós. Santo Anjo do Senhor, ajudai-me em todas as minhas necessidades. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Ó meu Santo Anjo da Guarda, sempre me governa e me ilumina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós continuamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.